Se tivesse a luzinha ali, estaria um brilho, tem uma luz ali para clarear para nós, olha. É muito lindo. Nossa, que da hora! Salve, família! Beleza? Vídeo novo no ar para vocês, iniciando aqui, família. Prazer para quem é novo aqui no canal, eu sou o Misael e eu estou em uma viagem, uma volta ao mundo, a bordo desta Kombi 1982. Eu, a minha esposa Jéssica e o meu filho Enzo. Bom, família, pra quem está acompanhando nós, aos vlogs atrás aí, estávamos chegando próximo já do buraco azul aqui, poço azul, aqui na Chapada Diamantina, que é um dos pontos turísticos aí. Bom, pegamos uma estrada de chão de 18 quilômetros, mas que está virando quase 50 quilômetros, galera. Dei uma paradinha aqui agora, fez um barulhão estranho na nossa Kombi, não sei o que foi. Olha para vocês verem como está suja a nossa Kombi, galera. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó, poeira, poeira, poeira. A Kombi está muito suja. E o motorzão dela, como é que está? Pura sujeira também, está vendo aí? Ó, pura sujeira, bastante poeira. Quebrado e cansado, motorista. Ela perguntou como é que está o motorista. Quebrado e cansado. Bom, estamos rodando bastante por esses últimos dias nossos, para quem vem acompanhando nós aí, família. E aí, meu amor? E o motorista, como está? Pura sujeira também. Pura sujeira, cansado pra caramba. Estamos aqui quase chegando próximo já ao Poço Azul, né? Que é um dos pontos turísticos aqui da Chapada. E vamos ver se nós conseguimos dormir e acampar ali próximo ali. A gente conseguiu, para quem acompanha nos vlogs de trás aí, um rapaz, parente aqui. E ele falou que tem um restaurante, uns lugarzinhos aqui, que daria para nós um suporte, para nós podermos passarmos a noite e visitarmos. Agora já são quase 5 horas da tarde, não daria para nós visitar hoje. E ainda tem bastante estrada de chão, né, meu amor? E aí, galera, tudo certo? É. Dá um salve, tudo certinho? Tudo certo. Então é isso aí, família. Bora então rodar mais um pouquinho de estrada aqui. Está faltando um pouco, falta acho que 6 quilômetros, mas de 18 quilômetros que nós percorremos de estrada de chão. Pegamos um trecho ruim agora, né? Uns 10 km aqui, estrada muito ruinzinha. E a Kombi agora acabou de fazer... Pfff, achei que tinha estourado o pneu. Falei, ah, meu Deus do céu, só falta, né? Mas, graças ao nosso bom Deus, eu acho que não é isso não, mas vamos ver o que é. Vamos rodar mais um pouquinho e trazer para vocês aqui, beleza? Não esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. Já chega, galera. Dando uma voadora. É isso, Zuzó? Dando uma porrada e deixa esse like caprichado aí, não é não? Isso aí. Para fortalecer o canal do Família Sem Destino, beleza? Segue nosso Instagram, Família Sem Destino Oficial. Lembrando então, família, da nossa ação entre amigos aí, beleza? Você que não adquiriu o seu número aí, concorrer aí. São três prêmios, beleza? Um drone, um notebook e mais um terceiro prêmio, beleza? Então chama nesse WhatsApp aí e bora de estrada de chão. Não, pode tirar o pé do freio, Zuzó. Bora de estrada de chão, estamos... Susto de chegar, eu não queria pegar. Pegou. Estamos próximos de chegar já ao nosso destino. Vamos trazer tudinho para vocês aí. Bom, família, cansado pra caramba que a gente veio gravando. Não desse vídeo, mas que a gente já vem gravando os vlogs atrás. Mas chegamos no destino, conversamos aí com o Júnior, um dos proprietários aqui do lugar. E adivinha, galera? Deixaram nós passarmos a noite aqui dentro do Poço Azul. Que top. Bom, já colocamos a nossa combinha nesse cantinho. A Maia tá precisando de um talento. Gente do céu, tá chamada na poeira a combinha. E deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ó, a combinha tá estacionadinha aqui, né? É um sítio, né, galera? E aqui é a parte do estacionamento aqui do lugar do Poço Azul. Ali tem o restaurante. Já liberou pra nós ali banheiro e ducha, né? Pra gente tomarmos banho. E ele fechou a portaria. Chegamos aqui, já era 15 pra 5, galera. Pegamos no pulo ele ali. Conseguiu liberar pra nós ficarmos. E amanhã vamos ainda ver certinho, né? Ele falou que amanhã a gente vai ver pra fazer uma parceria legal aí. Pra fazer divulgação. Fazer um preço bacana. Então amanhã vamos fazer, filmar pra vocês. Pedir a Deus amanhã que não amanheça tanto entre nuvens. Porque a gente precisa muito do raio do sol pra poder registrar lá, né, meu amor? É, o Chico tá gritando aqui. O que já aconteceu? O Chico tá gritando aí? Trocadinho aqui. Ai, Jesus. E é isso aí. Chegamos aqui então. Agora vamos se organizar aqui certinho. Passarmos a noite nesse lugarzinho. Amanhã a gente mostra pra vocês certinho um pouco mais desse lugar aí. Bom, já conseguimos um lugarzinho pra pegar água aí pra nós tomarmos banho. Apesar de ter chuveiro aqui que ele já falou, né? Mas é ducha, galera. É chuveiro gelado. É mais pra você poder, quando for fazer o mergulho no poço azul, você tem que tomar um banho pra tirar creme, desodorante, essas coisas, entendeu? Porque é um lugar de preservação. Então você tem que tomar um banho na ducha. Então tem a ducha ali em cima ali, ó. Mas é ducha gelada. Aqui fica a parte da recepção. Aqui eu já vou mostrar pra vocês também valores aí, ó. Por pessoas pra vir aqui fazer essa visitação, hein, galera? R$40,00 por pessoas, crianças a partir de 5 anos. Paga a taxa integral. Beleza? Conseguimos ali, ó. Vamos ficar ali embaixo lá. Nesse cantinho. Aí subindo aqui em cima aqui, ó. Essa parte aqui, ali em cima ali, que é a lojinha. Do outro lado lá, restaurante. Aqui desse lado de cá, os banheiros aqui, ó. Os banheiros. E também fica os coletes ali, onde você põe os coletes pra fazer os mergulhos. E lá pra trás fica a parte do poço. A gente não pode ir lá acessar agora. Ele falou pra nós. Ele falou, ó. Vou deixar vocês ficarem, mas não pode acessar lá agora. Porque não tem guia. É perigoso. Tem que ter toda a instrução. E aí, logicamente, a gente não vai fazer isso, né, família? Então a gente vai ficar no cantinho ali. Passar a noite ali. Já vou aproveitar pra editar vídeo. Tem um wi-fizinho aqui que é da recepção já. Nesse lugarzinho aqui que já vai ajudar demais. E aqui, ó. Eles tem plantação de um monte de coisa aqui, galera. Olha que legal. Plantação de banana. É... Cana. Tem várias coisas de plantação deles aqui, ó. É um sítio, né? E aqui, onde que eles têm esse lugarzinho muito bacana aqui. Que é o Poço Azul. E amanhã a gente vai ver. Registrar esse lugar. Duas horas depois. Bom, família. Agora deu uma escurecidinha pra cá. Tô aqui trabalhando, fazendo a edição do nosso vídeo aqui. Dona Jéssica preparando um cuscozinho jeitado pra nós aqui. E uma coisa que a gente queria falar pra vocês é o seguinte. Mas já... Hoje já é... Que dia é que é hoje? Dia 10, né? Dia 9. Dia 9. Hoje é dia 9. Amanhã é dia 10. E as nossas coisas já estão acabando. Daquele vídeo que a gente fez pra vocês aí da nossa compra mensal, né? E aí, depois daquela compra lá, a gente, logicamente, viemos pro lado da Chapada. E aqui pra Chapada não tem nenhum lugar supermercado desatacadista, galera. Então, as coisas começaram a acabar. Já é dia 10. E a gente tá segurando no máximo. Hoje, como a gente mostrou pra vocês, fomos lá no mercadinho lá pra comprar uma linguiça. E algumas coisinhas pra gente poder fazer um cuscuz. E o que vamos fazer? Vamos segurar a bronca da nossa compra até chegarmos na Cidade Grande, né, meu amor? Isso aí. Já tô cozinhando com manteiga porque já acabou o óleo. Margarina, né? É, já estamos usando margarina. Já acabou de cozinhar ali a linguiça também. Tá preparando aqui o cuscuzinho pra nós aqui. E nós já... Como as coisas estão acabando, galera, e nós pra cá... Acabou o azeite, já acabou... O óleo tava 15 reais no mercadinho, ó. 15 pilas. E as coisas estão muito caras aqui pra Chapada. Assim, né, por mercados pequenos. Que é difícil de chegar, né? Isso. Supermercados pequenos, eles são mais caros. Então nós tá segurando no máximo aqui a bronca. O alho também, ó. Tá na rachinha aí? Acabou. Aí, ó. O último rapinha do alho ali na nossa também. Mas a gente já... Esse eu acho que vai ser o nosso último rolê aqui na Chapada, que vai ser o Poço Azul. E depois nós vamos estar descendo já no sentido pro litoral, né, meu amor? E aí vamos trazer pra vocês. Não, seria Feira de Santana, né? Lá tem a Tacadão. Isso. Aí nós poderíamos fazer uma compra maior, a compra do mês, porque por mercadinhos pequenos não tem condição, família. Então é isso aí. Queria falar pra vocês. As coisas já estão finalizando, é dia 10. Nós temos que segurar a bronca aí, ó. Mas hoje vai rolar o quê? Um cuscuzinho de linguiça que a Jéssica faz. O arroz acabou ontem. Eu esqueci de falar. Acabou ontem o arroz? O arroz aqui, ó. Você tá brincando. Vou pegar lá não que tá difícil, mas acabou ontem. O macarrão tem? O macarrão tem dois pacotinhos ainda. Dois pacotes de macarrão. Dá pra segurar a bronca até chegar lá, então, né? Então é isso aí. A gente vai trazer tudo pra vocês aqui, tá bom? Na nossa próxima compra, a gente vai gravar? Vamos lá. É, a gente vai gravar pra ver se vai sair o mesmo tanto da outra compra lá. É outra cidade, né? É outra cidade. Vamos ver se dá diferença que a gente vai trazer pra vocês aí, beleza? Então bora a Jéssica preparar esse cuscuzinho e depois a gente volta com vocês. Bom, e a comidinha ficou pronta, meu amor. Ficou, olha aqui o nosso cuscuzinho. Cadê, cadê? Mostra, mostra o cuscuzinho aqui, vamos ver. Ai, gente, deixa eu falar. Não esqueça da nossa ação entre amigos. Lembrando da ação aí, família. Ai, gente, como eu queria esticar esse pescocinho. Precisa arrumar essa mulher aí, meu filho. Meu Deus, gente. Nossa ação entre amigos, participe aí, fortalece nós. Ganhe esse notebook que tá aqui trabalhando. Tá lá exportando o nosso vizinho. Ganhe o drone. Já finalizei. E é isso aí, família. Bora jantar aqui agora. E aí, o que que tem que tá bom? Ai, tem um cuscuz aqui que tá muito bom. O Luiz vai comer a segunda vez já. Você já trouxe cuscuz no canal? É o cuscuz recheado. Porra, achou o bico de mim. Diz que isso aqui não é cuscuz baiano nem que nem na Bahia. Cuscuz recheado, família. O pessoal falou que é cuscuz tudo. Menos o baiano. Menos o baiano. E aí, meu Deus. Mas é bom esse cuscuz que a gente já faz. Ela põe a pimentão, ela põe a linguiça e tal. Dá uma caprichada boa. Fica legal, né, meu amor? Fica muito bom. Eu gosto demais aí. Então, isso aí. Fica essa dica. Sem mandar que sustenta, né? Tem receitinha no canal. Já fizemos. Pra quem é novo no canal, tem receitinha aí. Acompanhe. Melhor cuscuz da vida. Esse aqui, então, já que não é o baiano, é o cuscuz da família Zinvestindo. E ele dá uma sustância muito boa, né? Dá. Jantar finalizando ali. Nosso videozinho tá terminando de exportar. Vamos assistir alguma série, alguma coisa. Porque, galera, olha aqui. Não se enxerga um palmo. Tá vendo? A única luzinha que vê lá embaixo, lá, ó. É a luzinha das casas do pessoal que deixou nós passarmos a noite aqui. Então, bora. E nós voltamos amanhã com coisas lindas, né, meu amor? É isso aí. Estamos num lugar top. Amanhã vamos trazer tudinho pra vocês. Bom dia, família. Bom dia, galera. E aí, tudo certo? Bom, acordando aqui agora, no Poço Azul, agora são exatamente sete e dez. Levantamos cedo hoje, porque depois abre ali o parque, né, pra gente poder já ficar arrumado já. Tô indo ali agora no banheiro ali, escovar os dentes. Hoje, graças a Deus, mesmo assim, entre nuvens, tá querendo aparecer o sol, ó. Tomara aí que Deus abençoe. Hoje que sai um solzinho legal pra gente poder curtir e conhecer de verdade esse lugar aqui. Bora lá, então, escovar os dentes, tomar um café e aguardar o horário. Falaram que mais ou menos meio-dia é o horário exato pra gente poder curtir esse lugar aqui. Bom, bora tomar um cafezinho aqui, então, pra gente poder dar um tibum. Bom dia, Sosso. Bom dia. Tudo certo? Tudo. Tomeu bem aqui no sítio? Uhum. Show de bola aqui, né? Certo. É isso aí. Bom dia, meu amor. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Bora tomar um cafezinho? Bora, tá pronto já. Fiz um cafezinho aí. E esse pão aí? Ah, o restinho do pão melão, né? A gente viu lá com a amiga, o pãozinho melão. Ele ainda tem metade do pãozinho melão. Onde vai comprar esse pãozinho? Lá na feirinha em Mucujê. Em Mucujê, pãozinho melão. Então, bora agora tomar um cafezinho. Galera, tô torcendo demais aqui pro sol permanecer. Tá querendo tampar. Olha aqui, vocês veem. Pro lado de cá ainda tá meio algumas nuvens, né? Vindo, né? Tá meio querendo abrir pro lado de cá. E aqui, ó, o sol já fechando, galera. Estamos torcendo aí. Torce pra nós aí, pra dar certo, pra gente poder ver esse poço azul. Porque ele só é bonito, assim, o poço tá ali, normal, tudo. Mas ele só fica bonito com aquele entrar do sol dentro da gruta, ali dentro da caverna. Só assim que fica bonito. E eu queria muito que tivesse muito top pra poder registrar pra vocês. Então, torcei pro Papai do Céu abençoar que até meio-dia, pelo menos, agora já são... Deixa eu ver que horas são agora. Agora, exatamente. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê a hora? Meu celular perdeu... Ih, acabou a bateria, amor. Que horas são? 9 e 8. 9 e 8 já agora. 9 e 8. Então, vamos aguardar mais um pouco até meio-dia pra ver se o danado sai ali pra ficar bonito pra gente poder fazer esse mergulho e registrar esse lugar top aqui pra vocês. Bom, família, já são 11 e 10. E tempo fechado, família, ó. Tempo fechado, mas já começou a chegar bastante pessoas aí, já foram alguns carros embora já. E o horário bom que o Júnior falou pra nós aqui seria mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio, né? Mas pelo que a gente tá reparando, galera, a gente vai ficar o tempo todo aqui e hoje é domingo, não tá pra sol hoje. Não tá um dia pra sol, galera. De manhãzinha saiu aquele rainho de sol, ficou assim, eu falei, ah, vai dar bom. Mas não tá pra sol, não. Então, vamos ter que encarar assim mesmo. Vamos ver se pelo menos lá dentro, lá, esteja pelo menos uma iluminaçãozinha legal que a gente consiga registrar pra vocês esse poço azul. Tô muito ansioso, a gente aguardamos desde ontem esperando isso aí. Mas vamos lá ver e vamos trazer aqui pra vocês aí, beleza? Passaram aqui agora pra acertar, pra pagar. Conseguimos 50% de desconto aí do valor e é isso aí, galera. Vale a pena a experiência e o lugar. Bora agora já colocar as pulseirinhas, a dona Jéssica já pagou ali. Vai lá, Zazu, põe pra mim, sabe por aí? Na mãe, eu acho que me ensinou. Vamos ver então se você já sabe por a pulseirinha. Ó, já com as pulseirinhas aqui, as Jéssicas e o Zazu estão subindo lá. Então, pra nós aqui, conseguimos 50% aí, galera, pra gente fazer também a parte da divulgação, tá bom? Saiu 60 reais o passeio, nós três aqui, tá bom? E logicamente nós vindo até aqui, família, tá bom? Agora se você vir até aqui, sem agência, sem nada, aqui você vai pagar 40 reais por pessoa, tá bom? E criança até 5 anos aí, como eu falei pra vocês já no vídeo aí, pagam também integral. Bom, família, aqui tem os banheiros, restaurante, conveniência, como eu mostrei pra vocês, né? Fica pra lá, ó, lá a parte de restaurante. Aqui tem a conveniência, tem uma lojinha aqui também legal. Aqui fica onde a gente pega os coletes, tem que tomar uma ducha antes pra você poder acessar, pra poder ir pra lá, tá bom? Porque logicamente é um poço natural. Talvez a gente venha com desodorante, com creme, alguma coisa, então tem que tomar uma duchinha antes pra poder ir pra lá. Então vamos ver pra nós pegar os coletes. E aqui fica... Estou meio ofegante, eu subi correndo, sem sacadaria aqui. Aqui fica a parte de banheiro, masculino e feminino aí, ó. Tudo bem organizadinho, bem estruturado o lugar. Olha que bacana, galera. Que show de bola, né? E é isso aqui que nós vamos lá ver lá. Eu queria que tivesse o sol perfeito pra gente pegar desse jeito aqui, ó. Mas vamos ver como é que vai ser, a gente vai trazer pra vocês aí. Tá indo primeiro as pessoas que já estavam na frente, né? Se nós ficamos aguardando pra ver o sol chegar. Então estamos esperando aqui, que é 12 pessoas por vez. Aí eles vão descer lá, fazer de 10 a 15 minutos pra você ficar mergulhando ali, né? Vai com o colete, põe o... Esqueci o nome do negócio agora pra respirar dentro da água e o óculos. Que tá incluso dentro do pacote aqui, beleza? Então eu e a Jéssica e a Jéssica vamos aguardar. Aí depois nós tomamos uma duchinha, ó, que chegar na nossa vez. Nós tomamos uma duchinha, passamos uma água e aí a gente desce lá pra baixo. E agora já começou a encher de gente aqui, galera. Ó. Começou a dar bastante gente aqui agora. Aguardando aqui. Nossa, continuam na espera aqui também. Ah, chega. Nós somos os próximos já. Agora vamos despertar, Zuzó. Agora chegou a nossa vez, galera. Vai lá, pode pôr aqui em cima. Vai lá vocês primeiro, depois eu vou, tá? Meu Deus, o homem tem que ser dos pés e da cabeça, hein? Vambora, passar a duchinha da Ana Jéssica animada. Super, nossa, senhora. Gostar da animação que é uma boa gelada. Vai lá, Zuzó. Animação, hein, Zuzó. Eu vou nadar de short. Então, vamos lá. Bora então passar a aguinha. É um, dois, três e é troca. Vai lá, dona Jéssica. Agora, agora é o momento. Vai lá, Zuzó. Terminou? Passa a mão no corpo, passa a mão no corpo aí. Geladinho? Não. Segura aqui agora, deixa eu meia vez passar ali. Meu Deus. Nossa, mano. Tá muito gelada? Tá muito. Olha aqui, eu tô arrepiando. Não sai sol, né? Nossa. Segura aqui, deixa eu entrar, deixa eu ver como é que tá. Tá 19 graus. A água deve estar uns 5 graus. Vamos ver. Escolheu. Nossa. Muito gelada, galera. Vai. Vai, meu Deus do céu. Vai logo. Deixa eu ver molhar tudo, porque senão... Ai, caralho. A água escorregou. Deixa eu ver que escorrega. Bora não? Bora, não desliga não. Bora. Vem, Zoga, a mãe vai cobrir você. Põe os coletes ali e pegar os coletes. Pega os coletes aqui agora, bro. Vem aqui. Vamos ali para a gente ir para pôr os coletes agora, gente. Pelo menos a ducha. Nesse frio, tá tenso. A gente tá põendo o coletinho dele ali. Você vai morrer. Trava esse trem, Zuzo. Pra segurar eu na água, né? Que eu não sei nadar, não. Eu afoguei ali. Não choveu, hein? Eu não morro. Aí, ó. Bora, Jéssica, botar o coletinho. Já vem com a máscara aí já também? Já. Quer ir lá para o sol, filho? Vai ali para o sol ali, ó. Já tem solzinho. Vai lá. Ó, sua máscara tá aí certinho? Tá. Então, beleza. Ô, gente. Se por acaso eu não voltar, foi muito bom. No colete não tava bom, né? Foi muito bom compartilhar minha vida com vocês. Posso ir embora. Aqui tá o meu colete também. Vou vestir meu colete, vou ali no sol aguardar agora. Só eles chamarem pra gente descer. Tem essa porta aqui, ó. Essa portaria aqui, onde nós desce lá pra baixo, lá pra fazer um mergulho. Beleza? Zuzo tá com frio, tá bem? Cara, tá muito frio. Tá gelado pra caramba, gente. Partiu agora, então? Vamos lá. E aí, Zuzo? E aí? Ansioso aí, cara? Não. Eu já tomei qualquer coisa, né? Pelo menos o banho garantiu, né, minha amor? Vamos embora. Gente, tem uma entradinha aqui, uma trilhazinha pra chegar até o poço. Uma escadaria. Vamos mostrar tudinho aqui pra vocês aqui. Ó, a parte da escadaria aqui. E aí, chegando lá embaixo, a gente já mostra pra vocês. Bom, já chegamos aqui embaixo já. Olha esse paredão, hein, galera? E aí, vamos entrar pra dentro da caverna agora, hein? Ah, que legal, gente. Que legal. Que experiência incrível, hein? Vamos embora. Pessoal descendo lá embaixo ainda. E aqui tem, tipo, a parte da cordinha, os lugares pra você ter o apoio. Só que é meio... As escadinhas aqui não é muito certinho os degraus. Tem que tomar muito cuidado quando estiver descendo aqui, ó. Beleza? Vamos embora, vamos lá. Olha que escuridão ali dentro, cara. Olha lá, amor, que escuridão ali. Você imagina o gel caçado, minha filha. Tá passando pro Norte. Olha lá, Zezô. E aí, vai ter coragem, Zezô? Só quero ver, hein? Você que é o aventureiro do canal, hein, Zezô? Não adianta falar assim que eu vou no Alasca. Nossa, se tiver medo dessa água, né? Olha lá, galera. Eu acho que eu nem vou entrar, cara. Olha o breu que ali dentro. Eu tô com a lente aqui. Eu vou tirar a lente pra vocês pra vocês terem noção mais ou menos. Olha lá, pessoal, lá embaixo, galera. Onde estamos aqui, ó. E olha, galera, lá embaixo, lá, ó. Caramba, cara, que louco. Vamos embora. Vamos continuar descendo aí. A gente vai mostrar pra vocês. São detalhes aqui esse lugar. Aqui é a pessoa que não enxerga igual eu só, viu? Aqui não enxerga bem, toma cuidado. Eu sou a minha amiga Thaís aqui comigo, que não enxerga igual eu só. Olha lá, gente, os degrauzinhos bem curtinhos. Tem que tomar muito cuidado, família. Quando for passar pra visitar isso aqui, tem bastante detalhe e cuidado, tá bom? Vamos embora, vamos continuar descendo. Vai lá, zoa, marcha, meu filho. Dragonite? É um pokémon. Deve ter luz. Se tivesse a luzinha ali, ele estaria em um breu, filho. Tem uma luz ali pra clarear pra nós, ó. É muito lindo. Nossa! Que da hora! Nossa, cara, é um piscinão. Gente, no vídeo não vai dar pra vocês verem, cara, mas é... Cara, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos lá. Mas olha que top, que piscinão lá embaixo. Ah, é muito lindo. Vou tirar a lente aqui pra vocês verem. Olha isso, galera, que top, gente. Meu Deus do céu. E lá onde tem a luz, ó, tá um pouquinho mais azulzinho, dá pra vocês verem certinho. Vamos descer mais um pouquinho de registrar aí pra vocês. Olha, amor. E é na Bahia, gente. É, não precisa sair pra fora, né, meu amor? Olha, meu amor. Beleza. Aqui eu tenho que ir pra guardar, porque as caudas ficam bem próximas da cabeça aqui, ó. É, tem onde guardar as coisas, moço? É ali embaixo, né? Olha isso, tanto que é azul. Cara, que incrível, galera. Vou não dar nem corte, não. Vou deixar aqui dentro. Aqui dá vontade de chorar. Ah, que top, cara. Que experiência incrível. Independente se a água estiver congelando, tem que entrar, filho. Tem que entrar, mas, ó. Olha lá, galera, olha isso aqui. Que incrível, cara. Nossa, que legal. Caramba, gente. Tem uma piscina aqui dentro da caverna, gente. Olha essa pedra aqui. Caraca, alocinante, né? Nossa, sinistra. É muito louco. Olha que lindo. Aqui no início, a parte esquerda aqui, que é o limite de vocês, tá chegando a 18 metros de profundidade. Vocês podem até lá e retornar. Atrás dessa rocha tem uma corda com uma boia, 21 de profundidade, é o limite de vocês, tá? A movimentação na água, ela é bem tranquila. Não pode dar batido forte com os pés, tá bom? Tem nada de braçada, vocês vão só flutuar. Não pode tentar mergulhar com o colete ou fazer a remoção dele dentro do homem, tá bom? E olha essa escada, peço que se sente no último degrauzinho. Firmo os pés embaixo na rocha. E aí, tá animada? Tem que ali pra eu dar seu colete. Conferir o colete? Aí, Zuzão. Bora conferir o colete, então. Ele já conferiu o meu e o do Anson. Já conferiu já? Você confere o meu aqui, moço. Só certinho. Só certinho. Bora, galera. Bora, 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 então. Galera, que irado esse lugar, gente. Que incrível. Pena que não tá tão sol, que esquece muito sol. É de lá que vem, ó. A luz do sol pra poder ficar bem azulzinha. Mas beleza, simbora. Vambora, curtinho. Vamos, Tom. A água não vai pegar no meu rosto. Vai lá, dona Jéssica. Não, não vai, não. Não vai. Gente, vocês são terríveis. Experiência incrível, minha filha. Vai lá. Animada, Izo. Tá menos gelada que a gente. Se quiser colocar a máscara, aí você coloca pra afundar o rosto na água, tá bom? É. Senão você fica sem ela mesmo. Tá. Você sabe que é boa assim, né? Tá. Só se soltar que você flutua, amor. Tá gelada. Relaxa. Pode ir, amor. Você quer a mão? Quer. Sente, Alain. Sente que ele vai te segurar. Não. Não. A Jéssica tá passando vergonha. Oi, mãe. De boa? Oi. Olha que show, galera. Olha que show. Tá começando a aparecer um pouquinho de sol aí pra nós, ó. Agora vai clareando. Vai ficando mais legal. Vou lá entrar pra eles lá pra poder ajudar a Jéssica lá também, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi incrível, foi incrível, experiência maravilhosa. Nossa, isso aqui eu não vou esquecer jamais. Quando você coloca o snow, o óculos, e que você afunda, emerge a cabeça dentro da água, e você fica olhando as pedras lá embaixo no fundo, aquele azulzinho, aquele raio de sol entrando dentro da água, assim, cara, que lindo, cara. Pena que não tem como registrar isso aí que o celular não entra na água. Mas foi top, top. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Pra nós, foi incrível. Bora devolver meu colete aqui. E aí? E aí? Curtiu demais? Muito. Foi muito lindo, né, meu amor? Muito lindo. E aí, Zô? Gostou? Gostei. Foi registradão, cara. Vocês aqui, o lado de vocês lá entrando. Oi? No começo você ficou meio com medo, né? Não, eu tava com muito medo, mas assim, eu fui no meu tempo e vi tudo. E deu bom, né? Show. Cara, que incrível, que incrível. Lindo, lindo. Gente, vale muito a pena. Vale a pena. Fica aí pra vocês aí, Poço Azul, beleza? Bora agora tirar o meu colete ali. Comer, que água dá fome. Mas ali eu ficaria o dia inteiro. Não, ali é 15 minutos, mas se não você bobear, você quer ficar ali o dia inteiro no lugar. Mas show, bora tirar o colete aqui, comer alguma coisa aí, beleza? Bom, família, vamos finalizando esse nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que experiência fantástica, galera. Que lugar mágico, maravilhoso. No vídeo, como sempre eu venho falando pra vocês, não dá pra descrever. Não, nem nas fotos não vai dar pra ver o que a gente viu. No Instagram fizemos algumas fotos. Corre lá, família sem destino oficial. Mas não vai ter como vocês terem a dimensão. Posso começar a ventar bastante aqui agora. Vocês vão ter como ter a dimensão desse lugar, galera. É só estando na experiência, conhecendo de verdade. Tá bom? Quero deixar aqui o agradecimento ao Júnior, que deixou nós ficarmos aqui, galera. O cara foi incrível. Eu entrei lá, tinha mais de 20 metros de profundidade. De colete? Eu tô muito feliz. Porque precisa me desmerecer falar que foi de colete? Não, mas valeu. Meu colete era obrigatório. É, se não ser só... Mas valeu. Galera, que incrível. Que experiência fantástica. É só você vindo, curtindo, conhecendo pra você ter noção desse lugar. aqui, beleza? Bora partirmos agora. Vamos pegar a estrada, galera. Queremos rodar hoje mais ou menos 140 quilômetros. É isso, meu amor? É. 140 km vamos percorrer hoje com a nossa combinha. A combinha tá na pura poeira, pura sujeira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhada isso aqui, cara. Olha, olha. Olha a sujeira que essa combinha está, cara. Não, agora eu vou falar uma coisa pra você. Hoje a gente recebeu um comentário de uma pessoa que falou assim que era pra gente rever se isso tá valendo a pena, que a gente tá fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, que lá no futuro, lá a gente vai se arrepender. E aí, amor? Cara, eu só tenho que dizer uma coisa assim. Eu respondo pra ele que isso tá valendo muito, muito, muito a pena, sem porcentagem de erro. Comentário pra nós, tiveram alguns comentários, como sempre tem aí, né, galera? Mas enfim, nós estamos vivendo maravilhosamente muito bem, graças ao nosso bom Deus, podendo conhecer esses lugares fantásticos que Deus deixou. E isso já serve de lição pra nós. E quanto ao serviço, esse é o nosso serviço, compartilhando sempre com vocês por isso. E é graças ao nosso serviço que a gente conseguiu desconto aqui, que a gente conseguiu pernoitar aqui, então é o nosso serviço. As pessoas valorizam. É isso aí, tá vendo? E vocês também, deixa aquele joia maroto pra fortalecer o canal. E se vemos num próximo vídeo. Porque é o nosso lar, é o nosso lar. Aonde, meu amor? Em todo lugar. Em todo lugar, em todo lugar. Tchau, tchau, família. Fica com Deus. Março. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma